Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Me escute, não me deixe, eu não sou perfeito, mas eu tenho. Quando você chorar, suas lágrimas vão picar. Por dentro, nós dois somos tão iguais. Estúpido, o jogo que a vida traz. Então me ajude a começar, eu estive voando com as asas quebradas. Me dê um toque pra eu ser capaz, como mil pombas eu vou voar. Como mil pombas vão. Como mil pombas vão. Eu preciso que me escute, não me deixe, eu não sou perfeito, mas eu tenho. Quando você chorar, suas lágrimas vão picar. Por dentro, nós dois somos tão iguais. Estúpido, o jogo que a vida traz. Então me ajude a começar, eu estive voando com as asas quebradas. Me dê um toque pra eu ser capaz, como mil pombas eu vou voar. Como mil pombas vão. Como mil pombas vão. Como mil pombas vão. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais. Beijo.